No vídeo de hoje veremos o que essas aves de rapina são capazes de fazer. Mas antes do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal. Esse jovem javali foi atacado por essa ave. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apesar da resistência, sabemos que esse porco selvagem não terá chances e acabará virando jantar. Apesar da resistência e Argentina Apesar da resistência e Argentina Apesar da resistência e Argentina Essa águia resolveu atacar essas cabras no alto de uma montanha. O resultado desse embate fatalmente resultará num final feliz pra ave. A CIDADE NO BRASIL Este pequeno roedor é a próxima vítima dessa grande ave de rapina. Embora o animal tente uma fuga, não será possível fugir das garras afiadas dessa águia. Essa raposa está prestes a virar o almoço desse grande predador dos céus. A raposa tenta fugir desesperadamente ao perceber o perigo, mas não consegue escapar. O predador acaba levando sua presa. Essa cabra percebeu o perigo tarde demais. A ave era muito maior que sua presa, e foi capaz de carregá-la facilmente para longe. Esse lagarto mal sabia que estava prestes a cair nas garras desse pássaro cruel. O réptil ainda tenta resistir, mas sabe que de nada adiantará. O predador mais uma vez venceu. A ave de rapina agora já tem seu alvo definido. Esse macaco não terá chances quando o pássaro se aproximar. Mais um lagarto está prestes a cair nas garras do falcão. O pássaro crava suas garras afiadas no réptil tão forte que ele não consegue se soltar. Essa grande águia já tem seu alvo definido, e quando essa cobra do mar se aproximar da superfície da água será seu fim. E quando essa cobra do mar se aproximar da superfície da água será seu fim. As águias são muito boas na pescaria. Veja como essa ave busca facilmente seu peixe. Nem mesmo outros pássaros escapam das garras do falcão. Veja como foi o fim desse pequeno pombo. E quando essa cobra do mar se aproximar da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície da superfície. Fortaleça nosso canal deixando seu like e se inscrevendo.